Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, se não é nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje vamos falar sobre nossa buildzinha da nossa Cora Prime, né? Vou fazer um comparativo com relação a Cora normal, rapaz, eu confesso que essa aqui é minha paixão, né? Rapaz, corinha, Cora, Cora Prime, ó, não apaga outra Cora, mas nem matando, tá? Então aqui estamos com a nossa Cora Prime, gente, a única diferença é um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de força Não se preocupe, todo personagem que é Prime, da versão que é normal, não tem tanta diferença Tudo bem que tem a estética, né? A estética você gasta menos forma, tá? Vou falar um pouquinho sobre como que está a minha Cora normal, tá vendo aqui, ó? Vou deixar uma build aqui que eu usei e o que eu fiz com a diferença que eu fiz entre uma e outra, tá? Tem uma Cora normal, tá? Que eu não vou apagar ela de nenhuma maneira, só gastei muita forma, né? Essa aqui está jogando, ó, essa colarinha aqui, rapaz, eu joguei durante muito tempo com ela, tá? Se você vir aqui aprimorar, eu tenho várias builds, tá vendo, gente? É um personagem muito versátil, você pode fazer defesa, sobrevivência, você pode fazer também... Ah, interferência... Rapaz, é muito bom ele, tá? Essa aqui é uma build que eu fiz há muito tempo atrás, do chicote, tá? Que eu uso a 1 como referência Pode até ver aqui, ó, olha que interessante aqui que eu fiz nela Eu fiz um vídeo sobre ela, aí depois eu deixo mais detalhes, tá? Eu usei uma boa MK1, dá pra você ter ideia, é uma boa MK1, por quê? Ela usa como referência, essa build do chicote, ela usa como referência os mods que estão na sua arma melee Não a arma em si, beleza? Como eu tinha um Riven bom, eu rodei 111 vezes, nossa, tá vendo? O meu Riven tinha tóxico, chance crítica, dano crítico, então isso deu uma força tremenda Tanto que aqui eu marquei quando... Aqui é meu dano solo, tá vendo? 2.600 solo Até matou... Foi até um pouquinho mais Mas eu mantive esse ponto aqui, que foi o que eu fiz no vídeo, beleza? Aí lembra, que ela só usa como referência os mods Mod de facção no chicote, code de overload, eles não são aplicados na build do chicote Eu vou deixar depois um finalzinho o encate pra vocês acompanharem, tá? Essa aqui é a minha build da MK1, tá? E aqui, nossa, velho, a sealtrinha pro astro não tem mais como fazer, tá? Vou deixar aqui a buildzinha se você quiser ver, um pouquinho aqui da build Pra copiar a build, gente, símbolo do Windows, o Shift e a letra S Você consegue copiar e colocar no Paint ou no Discord, se você quiser Show de bola? E aqui era build, né? Só que tem um porém, né? Quer ver? Se você vinha aqui pra demorar Ó, sete formas eu usei na minha cora normal, tá? E o gato dela, né? Nosso Venari Eu usei quanto aqui, ó? Mais seis, ó Bastante forma, né? Bastante forma, bichinha Comedora de forma Mas vale a pena Ela me deu muita... Falei muito com ela Nessa build aqui específica Que a gente faz? Eu uso os dois mods de sindicato, tá? Porque o mod, tá vendo? Ele vai fazer uma aplicação de dano no seu chicote Lembram? O nosso... O nosso arma melee é referência pra... Pra um dela Eu jogo quatro, né? Que é esse domo O inimigo foi um preso E vou atacando chicote e vai matando dano em área É ótimo, tá? É uma ótima build Vou deixar depois esse príncipe do gatinho Vou deixar o build depois A build da... Cora Reino Farm Acho que fiz... Tem um ano atrás, mas... Pode fazer de boa Vou mostrar um pouquinho agora a build, né? Que eu fiz aqui pra nossa Cora Prime O que acontece, gente? Eu não tinha espaço Se eu vim aqui, ó... Só vou voltar um pouquinho pra vocês ver uma coisa aqui, ó... Se eu pegar minha build aqui anterior Na Cora Tinha algumas coisas que eu queria fazer na Cora Mas eu não tinha espaço, tá vendo? Eu tenho várias builds, tá vendo? Só que quando eu for mudando, tá vendo? Popularidade Eu tinha pra duração e alcance, tá vendo? Então eu tinha muita coisa que eu queria fazer aqui Mas eu não tinha espaço mais Não tinha como mexer na build mais, tá? O que eu fiz? Como eu queria colocar algumas habilidades novas na Cora Prime, né? E outras armas Ó, eu vou voltar pra minha Cora Prime aqui, ó... O que eu fiz na minha Cora Prime? Eu coloquei aqui, ó... Uma forma Umbra, tá? Consegui montar uma build de controle Tá vendo? Bastante alcance E uma boa duração, tá vendo? Aqui, ó... Mesmo negativado aqui, ó... Vocês viram aqui, ó... Pode ver que aqui, ó... É onde tá minha forma Umbra Deixa eu tirar aqui... Deixa eu colocar aqui, ó... Tá? Aqui é onde tá minha forma Umbra Não me atrapalhou, não, tá? Porque eu queria usar muito esse mod aqui, ó... Pra não ter a... A repulsão, né? Não ser minha afetada O Prime Suri Footage, né? Só que o que acontece? Eu não tinha espaço na build da Cora Antiga Então eu falei... Poxa, aqui eu vou fazer um pouco diferente Consegui colocar esse modzinho Tanto que eu consegui fazer uma buildzinha de controle Tá vendo, ó... Mod de farmar É um esqueminha, tá vendo, ó... Usando o Spectro Rage, né? Que é aquele modzinho da... Da gala Pra cair mais itens Deu fazer direitinho, tá? E aí eu quis fazer uma buildzinha diferente Porque a gente tá usando muita melee Aí eu falei... Poxa, eu queria usar aí, né? Uma buildzinha pra poder usar A Brahma Curva A Ogres, né? Só que essas armas, elas têm Como ter um dano radial Então ela tem a repulsão Aí eu consegui colocar o quê? O Prime Suri Footer Beleza? Que que eu fiz aqui? Mesmo essa build de sobrevivência aqui Ainda consegui fazer Colocar um mod de aplicação Ó... Que esse mod de aplicação Ó... Estrang... Estrang... Estrangler Dome Inimigos afetados pelo Estrangler Dome Possuem 65% de chance De deixar índices adicionais, tá? Lembra que toda build, gente É uma referência, tá? Não é aquela build Que você fala... Nossa... Se eu mudar alguma coisinha Vai funcionar Build é algo meio... O legal do Warframe é isso Toda build é... Você pode fazer ela do seu gosto, tá? Então... Pode ser que dessa maneira Que eu jogo aqui É maneira que você não gosta de jogar E todos os outros... Outros... Outros conteúdos Tem uma maneira específica, né? Põe todo mundo aí Põe seu dedinho, né? Isso que é legal do Warframe Você pode fazer pôr sua pintadinha De gosto, né? Então... Ó... Eu quero fazer a build dessa maneira Ah... Não quero usar o Adaptate Quero usar outra coisa Então... Isso que é legal da build do Warframe Você tem liberdade de fazer um monte de coisa, tá? No caso, eu joguei o Adaptation Aqui, ó... E eu ainda nem coloquei aqui, gente O Helmet, tá? Eu tô pensando em fazer alguma coisa aqui Nessa build aqui Eu tô pensando em tirar o chicote E colocar alguma coisa do Helmet aqui, tá? Pra poder melhorar lá a minha buildzinha Talvez eu coloquei alguma coisa Pra tancar um pouco mais, tá? E o que eu fiz? Joguei os dois Vitality O Vitality e o Fiber O Umbra Pra ter um pouquinho mais aqui de resistência, tá? Que que é a minha ideia? Minha ideia é jogar o Domo E ficar um pouquinho pra trás do Domo Os inimigos vêm no Domo E eu vou estar jogando com a minha Barma Cuva Show? Ah... Coloquei aqui, ó... Tratar inimigo e aprimorar os centros críticos da minha arma primária Né? Então essa build aqui tá mais focada na arma primária Ah... Um pouquinho de alcance Coloquei aqui também, tá? O que que eu fiz aqui? Eu fiz uma mescla Eu deixei o Corrido Project, tá? E aqui eu deixei o Fúria Pra quê? Lembra? Como é Steel Pet, né? É... Pelos de Aço Vai vir um Acólito Então eu deixei a minha milizinha Pra poder matar o Acólito com mais facilidade Tá? Então tá uma build meio mesclada aqui Ah... Joguei aqui também O que mais? Um pouco de flowzinho Pra ter energia E um pouco de continuidade, né? Com Prime Continuous, tá? Você pode até colocar o normal aqui, tá gente? Tá? Beleza? Aqui Confesso que você ficar um pouquinho pra trás do domo Até dá pra você não usar Até dá pra não usar isso aqui, tá gente? Porque você vai ver que eu vou jogar o domo na frente E vou ficar um pouquinho pra trás Show de bola Ah... O que mais temos aqui? Só, tá? E vou montar aqui a buildzinha que eu montei pra nossa brama Minha brama, gente, ó Eu fiz ela com o Volt, tá? Ainda não tá no máximo, tá vendo? Ela tá com 32% Vai ficar mais forte ainda Até dá pra mudar a build Até vou vendo ainda que eu faço ela com o... Acho que uma toxina seria legal aqui, sabe? Fazer um viral Um corrosivo Tá? Dá pra brincar bastante aqui ainda Como ainda eu tô... Eu tenho que pegar mais brama curva pra poder deixar no máximo Então eu ainda posso mudar de acordo com o que eu queira Beleza? Bom, voltando aqui pra minha buildzinha Eu deixei aqui minha build, tá vendo? Com corrosivo Certo? Como ela tá elétrica lá Então eu coloquei esse modzinho aqui O tóxico, tá? Pra dar o combado aqui, ó Tá vendo? O meu elétrico já veio de... Da... Porque eu fiz com Volt minha brama curva, tá? Então eu já fiz o que aqui, ó Fiz o elétrico, né? Que já veio com Volt E joguei aqui um tóxico, tá? Pra fazer nosso corrosivo O que a gente fez aqui também? Como é uma arma de radiação... Radial ou radiação, ó Ataque radial Ela tem aquele dano, né? De explosão E o que eu fiz aqui? Isso eu coloco o Prime, tá? Toda essa arma aqui igual a Ogres, a Brama Não é bom você colocar esse mod aqui Se você não tiver o Prime Esse, ó Melhor o raio de explosão Você pode pôr aí o mod normal dela, tá? Ah... Coloquei o de facção Tá vendo aqui, ó Conta corrompidos Se você não tiver Esse mod aqui Põe aí o Ser Ratio, tá? Pra você não tiver nenhum mod de facção Põe esse aqui, ó Quer ver que é legal? O Ser Ratio também Ele fica bem forte também aqui, tá? Beleza? Pode pôr ele também Show? Aí tem o Hunter Monitio Vai aplicar o efeito de status Tá vendo? De corte, né? Apreito... Ô, status 30% de chance de aplicar o corte, né? Acesso crítico, né? E 25% de dano Em companheiros, inimigos, tal, tal Beleza Vital Sense Pra aumentar o nosso dano crítico E aqui também que é legal, ó Chance crítica, né? Então a gente tem um combo legal aqui, ó Pode ver que a minha arma Chance crítica 105%, tá? O status é 50% E o multiplicador de crítico 4.6 Legal, né? Só que tem um porém também, né, gente? Lembra que Brahma Cuva, Ogre, essas armas Elas consomem muita... Muita munição Específica Show? Esse modo aqui, ó Converte coletáveis em munição Em munições para armas primárias Show? Isso aqui é meio que... É meio fundamental Porque você vai ficar muito tempo sem dar dano Se você deixar acabar a munição dela, tá? E os carbonizados Eu, praticamente, gosto muito disso aqui, ó Do tiro múltiplo da nossa Brahma Eu gosto disso aqui, tá? E o carbonizado amplitude também não Mas não tem chance de status ao matar Beleza? Essa é a nossa Brahma Cuva e aqui O modzinho, né? O modzinho, o arcane É... Ao matar 30% de dano durante 4 segundos Acumula até 12 vezes Show de bola? Acho que basicamente seria isso Ah! E lembra aquela arma, né? Quem assistiu até no Congo Ganhou essa arma aqui, ó Vericles Vericles Show? Fiz uma buildzinha para ela aqui Com corrosivo, tá? Porque eu consigo dar bastante dano no acorde corrosivo, tá? Pus o bloodhush O up-hound O gladiator aqui, tá? Ah... Tem essa postura Tem outra postura também aqui Aí fica a seu gosto, tá vendo? Essa aqui, ó Essa aqui também Só que ela tem esses acrobáticos giratórios, né? Ele acaba rodando fazendo as piruetas Eu preferi tirar, tá? Ah... Coloquei o dano pelo mental dano corpo a corpo, tá? Joguei aqui o elétrico Junto com o nosso tóxico Tá vendo aqui, ó Para dar o nosso corrosivo Pus o cogito overload E também joguei o sacrifice steal, tá? 220% de chances de crítica Show de bola Vamos lá mostrar como está a nossa build Ah, e não menos importante, né? Nossa chuchuquinha Que que é legal Na chuchuquinha aqui, sabe? É o cavate smita Que ele tem a chance de dropar, né? De... Ele vai miar, no caso, né? E aí durante 7 períodos você vai conseguir dano crítico Ou dobro de recurso Ou afinidade, tá? Então a cada 28 segundos, mais ou menos Ele dá um miado E esse miado pode acumular Digamos que a gente estava fazendo Na época Farmando recursos, né? Digamos que você vai formar recurso Se ele miar em sequência E isso é cumulativo Em vez de pegar, digamos Se ele pegar 5 cursos de árvore Em vez de pegar 1 cursos de árvore Pode pegar 2 E se ele miar em sequência Se ele fizer sorte Pode pegar 4 Se tiver com bônus Pegar 8 E assim vai, beleza? Então essa aqui é a nossa buildzinha aqui E vamos lá fazer na prática Show de bola? Acho que só isso, né? Faltou alguma coisa E também não menos importante, né gente? Eu estou usando aqui o Naramon Para poder deixar nosso power spike ativo, tá? O que acontece? Quando você está dando dano com a sua miliezinha Quanto mais combo você manter, né? O 2x, 3x, 4x Mais dano a sua miliez vai ter Só que se você não usar o power spike O que acontece? Quando ele bater Ele apaga Vai para o zero Aqui vai decaindo 5 e 5 Bem pouquinho Isso é bem legal Show? Acho que é isso aí Bora lá Dar uma porrada nos bichos lá Eu vou fazer aqui Lembra, né? Como eu estou com uma buildzinha de corrompidos Eu vou fazer lá em void, tá? Então não esquece Se você for trocar Você troca esse molde aqui, ó Tá? Aqui está usando corrompidos Eu até fiz uma buildzinha aqui, ó Para a Velix Para fazer ali, ó Com crítico Tá vendo, ó Gostei dessa build Parece que está mais fraca Mas eu gostei, tá? Gostei Não fiz durante tipo uma hora Mas pelo menos uma meia horinha que eu fiz aqui Gostei que deu para matar o bicho Mas eu vou deixar essa aqui, ó Para vocês verem que está matando bem rápido o acólito lá Show? Vamos lá Então o jogo está solo Beleza O jogo está solo aqui em cima Então o jogo solo Tá? O legal do jogo solo é que você pode pausar o jogo, tá? E aqui, ó Lembra Pergosto de aço, inimigos, level 100 e mais Vida Escudo e armadura 250% Vou fazer Guignane Pergosto de aço Show? Vamos ver se é uns 5 minutinhos Para o vídeo não ficar tão extenso Para você acompanhar aqui Muitos desses mods aí, gente Gladiator Eu fiz uns vídeos sobre isso Não é tão difícil pegar, tá? Tem muito em demos Os mods são bom Blood Rush Que deixa só minha meleezinha forte, tá? Poxa, eu não queria muito bem nesse mapa aqui Vai, vamos ficar aqui, vai Vamos aqui Vou achar um outro canto para ficar Vou achar um outro lugar Deixa eu ver um lugarzinho bom nesse mapa E pra cá Abriu Ah, vou deixar aqui, ó Deixa eu dar uma bico desse bicho aqui Nossa, viu? Tá cortando Eu vou só deixar o combo da minha arma aqui Vou jogar o 2 Da nossa Cora, tá? Olha, bem no cantinho 2x, tá vendo lá no cantinho? 2x, 4x, tá vendo? Só vou deixar estacado aqui Ó, você vê que uma arma tá batendo, hein? Né? Ó Só tô usando a... Pronto Agora vamos voltar lá Porque eu queria só deixar esse combado E achar um... Vou achar um canto melhor, vai Ó, posso vir aqui, ó Jogo o domo Lembra, né? O que encostar no domo com aquele mod Eu tenho a chance de cair mais itens, tá? Fechou? Olha Vou achar um lugarzinho para a gente ficar Eu achei aqui legal Aqui dá para fazer isso aqui, ó Pôr aqui Deixa eu matar esse bicho daqui Olha Pronto, ó Beleza, tá vendo? Aqui dá Pode ver que lá no minimapa Tem inimigos vindo de um lado e do outro, tá vendo? Tá vendo? O que eu vou fazer? Vou deixar meu domo aqui, ó Meu domo... Meu domo aqui Tá? Vai puxar os inimigos, ó E sair matando, ó Olha que legal, ó Tem alguns lugares melhor para ficar, tá gente? Mas como é só 5 minutinhos Então dá para a gente fazer isso aqui, ó Tá? Ó, lembra O inimigo vai ser puxado, ó Ó, tá vendo? O que tiverem preso, né? Na teia da Cora É os que vão ter chance de cair mais itens, tá? Ó Tá? Ou senão posso vir aqui, ó Colocar uma teia aqui Outra teia aqui Eu posso colocar duas teias da Cora, né? Ó E sair matando, ó Ó Lembra do x, ó Tocou 8x, tá vendo? Ó lá, tá vendo? O mais que eu parei de matar aqui, ó Ainda continua, ó Deixa eu deixar 12x, ó 10x 12x, tá vendo? Deixa eu voltar aqui para cá Que vai explicar uma coisa Porque às vezes nem todo mundo sabe Mas vem dançar lá no cantinho, ó 12x, tá vendo? Tá vendo, ó Mesmo parando de bater, ó Tá vendo, ó 11x, olha no cantinho caindo, ó 11x, olha no cantinho, ó 11x Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Faz atenção nessa parte aqui, tá vendo, ó Não tô nem batendo dos bicho, ó Tá vendo, 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 ó Isso é bem útil Pra quê? Quando a Cora tu vem Você vai estar bem combado Aí você vem e bate um pouquinho com o inimigo Com a milhizinha Jogo 2 Cora Trava os bichos, ó Tá? E vai batendo ali, ó Esse 12x, acabou Pronto Uma coisa que eu vou fazer Como essa build não tô usando o chicote dela, né No uso 1 Eu vou tirar 1 da Cora Pra essa build específica, né Que eu tô usando muito a minha primária E essa build Vou colocar alguma coisa aqui Tô precisando colocar Ou colocaria alguma coisa da magia da Eldrin Alguma coisa pra deixar ela mais tank, né Que queira ou não Pegar um inimigo e dar um tiro na gente E tomar um hit kill aqui Mas eu tô usando adaptation O umbral vitality O umbral fiber No aço aqui Vira e mexe com a mão no hit kill, né É Aí vem aqui e joga aqui de novo, ó Jogo 2 Nos bichinhos ali Aqui também dá pra ficar, hein Deixa eu colocar aqui, ó Pum Tô com uma bananinha, rapaz Esse lequezinho parece ser fraco Agora falaram que Essa arma nova que veio com a Cora, né A Keres Keres dupla, se não me engano Tá forte, hein Eu não farmei ainda ela Vou farmar hoje E aí vou trazer uma bilhãozinha dela Pra ver se Aqui eu acho legal ficar aqui, ó Tô doido aqui, ó Aqui eu achei mais ser um coelhinho, ó É, essa parte do mapa aqui é mais Mais de boa Vamos lá Também não Eu tomo menos Mesmo um pouco longe, ó Eu tomo uns tiros dos cabras, né Ó, não sobrou a minha curva, hein Rapaz, essa arma é muito boa, né Falaram que talvez vou nerfar a Ogres Falei, opa Deixa eu voltar pra minha Brama, né Falar que ia nerfar a Ogres Falei, caramba Já falei, vou Aí como eu queria Como eu queria jogar muito com a arma Com o dano radial Com a Cora Mas não tinha possibilidade Porque aquela biobídia antiga Tava muito cheirinho Tava com cheiro de forma Eu não tinha possibilidade de mudar Falei, poxa, agora ficou mais fácil Vou pegar uma Cora Porque eu não vou apagar minha Corinha normal, não Rapaz, a vichinha ali Minha Corinha normal É que é do coração Deixa eu dar uns Deixar meu 12x aqui, né Já já tá vindo um acólito aí 11x Tá, beleza 4 minutos e meio E dá até pra brincar com isso aqui, gente Dá pra vir aqui Colocar no meio O 2 dela E sarravar o bicho Tá Lembra que eu tô usando aquele Acano Fúria, né Aí, ó É forte, ó Mas aí eu deixei Deixei a minha milizinha Pra poder, sabe fazer o que? Com o acólito Pra matar o acólito Ficou bom aqui nessa parte do mapa Olha, tá vindo acólito Vamos lá, acólito Vou jogar o 2 aqui Desculpa, vou jogar o 4 da Cora O que vai acontecer? Quando vir a Cora Eu vou jogar o 2 da Cora Que ele vai prender Quer ver, ó Deixa ele aparecer Cadê ele? Ali, ó Jogo o 2 Nele, joguei Olha só Vamos ver se foi pá Na cara Vamos lá Olha, rapaz Olha como quebra O bicho no meio Eita, rapaz Gostou, hein? Gostou? Forte, né Bom, gente Vou lá pra extracião Tá, espero que tenham gostado do vídeo Deixa o seu like aqui também, tá Eu vou dar uma Uma Eu vou fazer uma build depois Com mais uma outra arma De dano radial Com essa build, tá Fazer tipo uma 2.0 E Também Vou colocar um helmet nela, tá Aí, porque esse aqui tá sem helmet Então dá pra ver Que dá pra fazer jogada de boa E aí, não sei Eu vou ver uma arma legalzinha Pra gente tá fazendo Uma outra build também Com uma E esse leque tá forte Aí eu vou tentar trazer O leque Não, o leque A arma que veio nova Né Que é a Keres dupla Se eu não me engano Acho que é Keres dupla Deixa eu tirar uma dúvida Junto com Realmente pra Cora Né Aí a gente faria uma build Não usando a arma primária Pra Corinha aqui Usando mais o 2 O domo, né Um pouco mais baixinho assim Pra Pra que vai dar Dá pra brincar Deixa eu só mostrar aqui pra vocês A arma que eu tô pensando Em fazer A build Que veio aqui, ó Que inclusive tem uns Fotos, acho que elas estão Em uma parte só Vou ver aqui no universo Vai ficar um pouco longo o vídeo Mas Pelo menos, ó Isso aqui, ó Aqui falta Eu tô vendo assim, ó Essa Keres dupla Beleza Inclusive eu tentei o Riven dela Por coincidência Essas duas aqui Ainda falta pegar ainda lá na Ainda lá na Insariman E vou formar essas duas aqui hoje Beleza E falar que essa aqui tá muito boa E eu percebi Olha que interessante Ela quer ver Que interessante Olha o status dela 24% Certo E o crítico 32 Bom, hein? E olha o crítico Deu multiplicador 2.6 Rapaz, essa arma tá boa pra caramba É, mas vai ficar pro próximo vídeo Tá? Então eu vou trazer no próximo vídeo Essa arma pra vocês Tá? E vamos trazer aqui Vou colocar aqui Um helmet Na nossa Corinha Prime Beleza, gente? E se o vídeo for um pouco longo Mas fazer o que tá? Espero que tenha gostado do vídeo Deixa o seu likezinho E depois deixa a opinião também Deixa um comentário Na sua opinião aí Das builds que você tá montando aí Pra sua Cora Prime Falou? E aqui no card final Tá a nossa Build da Cora Cora normalzinha Que rapaz Eu farmei muito com ela, viu? Eita Farmei pra caramba Falou, gente? Até mais Deixa o like no vídeo Tchau Tchau